Continua tudo empatado entre trabalhistas e conservadores a menos de 100 horas das eleições legislativas no Reino Unido. A média das quatro sondagens publicadas este domingo coloca o Partido Conservador de David Cameron ligeiramente à frente, com 33,5% das intenções de voto, uma vantagem de apenas 0,25% em relação aos trabalhistas liderados por Ed Miliband. Na campanha mais rinhida desde os anos 70, a única certeza é que quem ganhar vai ter de formar uma coligação, o que dá um peso reforçado aos chamados pequenos partidos. Ed Miliband disse no último debate que não irá coligar-se ao Partido Nacional Escocês de Nicola Sturgeon. Os liberais democratas de Nick Clegg recebem 8% das intenções de voto em todas as sondagens, uma votação insuficiente para formarem uma nova maioria com os conservadores. Tudo indica que os populistas do KIP têm entrada garantida no Parlamento, mas ninguém parece querer desejar uma coligação com Nigel Farage.